Pessoal, antes de começar o vídeo, eu tenho um assunto importante para tratar com vocês. Esses são meus planos do Guaxinins Vigilantes aqui no YouTube. Quem puder me ajudar, tem planos a partir de R$ 5,00. Beleza? Agora, bom vídeo e até a próxima. Valeu, tamo junto. Tchau! E aí, pessoal? Beleza? Sou o Rafa aqui do I... Agora que estou mudando meu nome para Guaxinins Gamer. Estou trazendo a continuação da série do Cristiano Ronaldo no Sporting, no Rumo Estrelato. Então, vamos lá. O Sporting tem Rui Patrício, Marcos Rojo, Bola Ruiz, Miguel Lopes, Joãozinho, Fito Rinaldo, João Mário, Labiadi, Cristiano Ronaldo, Diego Capel e Ivan Wolfswinkel. Já o Gil Vicente tem Fatini, Sandro, Pex e Ciola, Vinha, Cunha, Luan, César, Peixoto, Jorge, Valdinho e Brito. Comentários de Mauro Albet em narração icônica de Silvio Luiz. Foi, foi, foi ele! Vamos lá, pessoal. Bora! Uma jogadinha aqui de boa. Deixa eu arrumar as configurações aqui para ver se está tudo certo. Porque, pessoal, já cansei de falar aí para vocês, né? Master League eu faço com 1 de velocidade. Uma Estrelato eu faço com 2 de velocidade. Vamos ver aqui se o gajo decide, né? Eu tenho jogo, eu estava meio... Eita, mano. Já tomou. Eu esqueci que ele não tem tanta velocidade, pessoal. Eu estou acostumado com o Ronaldo Fenômeno, meu jogador, né? E eles são meio mais rápidos, assim. Então, o Cristiano Ronaldo aqui é... Eu sei que ele é rápido na vida real, mas aqui ele está lento, né? Então, eu estou buildando ele ainda. E assim, pessoal. Se vocês estiverem gostando do vídeo aí, curta e se inscreva no meu canal, beleza? Tamo junto. Lembrando que eu estou fazendo com outro computador aqui, tá, pessoal? Então, talvez, acho que terça-feira eu pegue meu computador. Vamos ver se resolve, né? O cara falou que ia ficar fazendo os testes da assistência técnica lá. Se der certo, beleza. Agora, se não der, vou ver se eu passo ele para frente. Nossa, acertei o cara, velho. Tá feito o desvio para esse canteio. Olha ela lá dentro. Patinho. Nem sei quem é esse goleiro. Pela defesinha dele, hein? Olha, não tem tanta velocidade, tá vendo? Ele só dá, tipo, uns trotinhos por enquanto. Então, vai ser na base da técnica, né? E da raça. E da qualidade do gajo, né? Que é um monstro. E assim, pessoal. Na hora que eu terminar a minha outra carreira, né? Eu, talvez, faça uma com o Ronaldinho Gaúcho. Acho que seria legal também fazer uma com o Bruxo, né? E bem diferenciada. Seria tipo um Cristiano Ronaldo aqui, né? Nossa, que passe horrível. Errou de novo, mano? Esse time do esporte é muito limitado, né? Eu vou ver se eu consigo ir para o Manchester daqui, né? Seria legal já. Mas vamos ver, né? Tem que evoluir bastante aqui ainda. Como jogador. Estou bem no começo da carreira, tá? O outro eu perdi. E deu um problema no computador antes, que eu tive que formatar e tudo mais. Nossa, que frango, hein, Rui Patrício. Nossa, Rui Patrício. Não é assim, não, Rui Patrício. Frangaço, velho. Não é mal, hein? Vamos lá. Bora. Bora. O primeiro zero do placar. 1 a 0. O placar está a favor. Agora não pode deixar o adversário gostar do jogo e melhorar. Aqui, ó. Colocou. Ajeitou. Nossa, perdeu esse gol, velho. Sério mesmo? Vai de brincadeira, hein? Ó, vamos lá. Por enquanto... Assim, pessoal, o time do esporte é muito limitado, tá? Pra aqueles que estão vendo a série aí, tá? Ah, você não joga nada. Mano, eu estou no começo da carreira e o time é muito limitado. Eu estou tentando fazer milagre aqui, tá? Lembrando que eu estou com 15 anos com o gajo apenas. Ou seja, ele é novinho aqui ainda. E também lembrando outra coisa. Eu nerfei ele, tá, pessoal? O que é nerfei, pessoal? Eu tirei um pouco do hype que ele estava na época do Real Madrid e coloquei a configuração do P5, que foi o primeiro P5 que o Cristiano Ronaldo apareceu, né? Que estava no Manchester já. No esporte ele não apareceu. Ele apareceu no Manchester. O primeiro P, tá? Fica bem claro aí. É o Ineleven. O Ineleven devia ter ele. Provavelmente, eu não sei. Aí eu vou ficar devendo pra vocês, pessoal. Pra quem não sabe, o Ineleven é um Pês japonês, né? O Pro Evolution Soccer é o ocidental. O Ineleven é o oriental, né? Como é que eles falam? Ah, o Ineleven era melhor que o Pês. Meu, é quase a mesma coisa. Só muda o nome, tá? Opa! Não sei não, hein? O que é o goleiro? O goleiro consagra a defesa de adversário. Fattini. Bom goleiro. Será que é italiano? Fattini. Padronomia. Bolão. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. Não. Esse cara prensa muito, pessoal, quando que eu jogo com o Cristiano Ronaldo e no modo crack, tá? Então, esse cara chega... Como falam, um duro, né? Na bola e prensa todas. Tomou? Boa aqui, ó. Toma, toma, toma. Colusou. Olha a bola aqui, ó. Ó. Pedido? Falta? Falta? Sério mesmo que o Gideu falta? Olha lá, sério. Tocquei aqui. Pegando a bola. Gajo aqui, ó. Virou jogo. Foi errado. Vamos lá. Que bela chance. Isso. Quase tomou o segundo, velho. Que time ridículo, hein? Time patético, velho. Aqui, ó. Troca aqui, ó. Vai, vamos. Vamos, vamos. Pedido? Ah, tá de brincadeira. Viu o pano. Não sei, não, hein? Não sei, não. Pedido? Outra coisa que o Cristiano Ronaldo é bom é uma assistência, né? O verdadeiro garçom, às vezes. Então, é isso aqui que eu tenho que me focar na série aqui. Nossa, quebrou, ele foi pouco, hein? Fora que quebram ele horrores, né? Ó, pessoal, é o início de temporada aqui, tá? Quase de um golaço, velho. Que chutaço, velho. Olha isso. Nossa, que defesa, velho. Na última chance, tem que todo mundo pra área. Será que ainda dá o empate? Olha que cruzamento caprichado. Fica aqui pra mim. Não vai chegar esse pé de rato. Vai se quiser um pé de rato mesmo, hein? Ô, banda de pé de rato. Perdi. Quase fiz um golaço no final do jogo, hein? Valdinho e tal. Acho que foi o cara que fez o gol, né? Provavelmente. Tal do Valdinho. Deixa eu ver quantos GP eu tenho aqui já. Eu tô em quinto ainda, mano. Tava tentando reagir, mas o time já decaiu, né? Agora, vitória de Setúbal. Vamos lá, então. Vitória de Setúbal. Quer ver, ó, quantos jogos eu já disputei com o Cristiano aqui? Porque, ó, e aí em Portugal eu tô jogando bem na seleção de Portugal. Ó, tô com 27 jogos só disputados, 7 gols, 2 assistências e 4 partidas internacionais, ó. Lembrando aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tô com 15 anos apenas, ó. Tá vendo, ó? Tô bem nerfado esse Cristiano Ronaldo. Então, vamos lá. Vitória de Setúbal. Bora, então, pessoal. Se você estiver gostando, curte se inscrever no meu canal e eu também vou pedir um outro favor, pessoal. Se vocês querem apoiar o canal Guaxinins Vigilantes, vocês podem ser membro a partir de 5 reais. Se você for membro, você tem algumas prioridades aí. Você vai ter a série do Ronaldo Fenômeno, que apenas membros podem assistir, que tá no estilo Rumo Estrelato, bem legal com o Ronaldo com 16 anos jogando no Cruzeiro, tá? Tá bem legal a série. Tá bem no início ela, mas vocês vão curtir. Vão ser episódios diários também, tá, pessoal? Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.